Garantir que os jovens que nasceram e cresceram no campo permaneçam nas terras, dando continuidade ao trabalho da família. Com esse objetivo, várias ações vêm sendo desenvolvidas especialmente para esse público. Acompanhe na reportagem. Vinícius tem 31 anos. Ele nasceu no campo e cresceu vendo o pai cultivando as plantações da família. Já adulto, foi para a cidade, se formou no curso técnico de sistemas de informação e trabalhou durante nove anos em um banco. Mas há dois anos, a saudade de casa falou mais alto. Foi aí que ele decidiu trabalhar com a terra. Meu escritório é céu aberto, então já melhora por aí. E a questão é que eu não tenho um horário a cumprir todo dia. Eu posso dar continuidade de serviço no dia seguinte. Eu posso me ausentar do meu serviço a hora que for propício para mim. A família do Vinícius é beneficiária do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O crédito recebido é investido no cultivo do maracujá, por exemplo. Mais um incentivo para manter os dois filhos da família no campo. Não é, seu Carlos? Como é ter os dois filhos do senhor trabalhando aqui na produção? É muito bom que a junta dois mais dois faz quatro. Nós somos uma família de quatro pessoas. Então aí eu já estou mais desgastado e estou colocando isso para ficar de frente do negócio. E um levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura mostra que 84% dos jovens rurais não querem trocar o campo pela cidade. Por isso, além do PRONAF, que tem uma modalidade específica para a juventude, o Ministério desenvolve programas de acesso à terra e apoio à produção para atender os jovens agricultores. Um deles é o Nossa Primeira Terra, que disponibiliza crédito para que pessoas entre 18 e 29 anos possam comprar terras e começar a produzir. É uma linha específica para a juventude, que tem valor diferenciado e juros diferenciados para a juventude. Juros de 1% ao ano para a obtenção de terra para a juventude. O jovem ainda conta com o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ATER, em que técnicos orientam o produtor na administração, produção, beneficiamento e comercialização do que é produzido. A grande maioria dos jovens que vivem no campo hoje gostariam de permanecer no campo. E o que a gente precisa é dar garantias, infraestrutura e oportunidades para que eles não tenham que sair do campo e possam viver plenamente no campo, tendo o melhor da cidade no campo e o melhor do campo no campo.